Bom, você viu aí imagens do atleta tocantinense Eliesio Miranda e agora a gente está aqui em frente à casa desse atleta. Vamos entrar, vamos bater um papo com ele, saber um pouquinho mais da vida aí do Eliesio Miranda. Vamos lá? Aqui é a minha casa, hoje está fazendo dois anos que comecei a fazer ela, para dizer que ela já está quase 100% já feita. Eu quero convidar vocês, Thalita, a ver aqui a minha casa depois de pronta. Aí aqui é a minha sala. Aqui está minha esposa, eu mando aqui a cozinha. É meu lindinhozinho de amor, né? Para as noites, né? Você sabe, né? Está aí a casa que ele construiu com muito esforço. Só que as conquistas não param por aí. Além das centenas de troféus e medalhas, tem mais. O casório foi uma delas. O Eliesio chegou junto e se casou com a Rogéria. Eu não tenho negócio de estar muito falando, não. Eu já sei logo, eu falo o meu básico, né? Tenho só o básico mesmo. Falei o básico para ela, já fui, já gudei os pés de jovem dela e mandei beijos para cima. Beijo para lá, beijo para cá e embora. Aí depois a gente casou. Aí tem o casamento. No álbum, muitas recordações. Até aqui foram dois anos juntos. Para Eliesio, momento de planos, de realizações. Hoje estou fazendo 34 anos, né? Uma idade boa, né? Agora que é a idade mesmo de começar a correr mesmo, né? Eu quero correr até os 40 anos. E de novidade vindo por aí. Não sei se vai ser homem ou mulher, né? Eu estou muito feliz, né? Eu tomara que eles sejam corredores também, né? Igual eu, né? Segui o meu espaço. Só que esse, o primeiro não. Sim, eu tenho outro filho que tem 13 anos, né? Mas esse foi com outros... Com outras mulheres. Já ia me entregar. Com outras mulheres. Outras mulheres. Ixi, mãe. Viu, cara? Essa não é a qual, não. Explica isso direito, Eliesio. Esse é um filho com outro relacionamento, né? Ah, bom. Agora, o Paizão se prepara para encarar um outro desafio. Só que nas pistas. Eliesio vai participar de mais uma etapa do circuito de corrida internacional. Nas duas primeiras etapas, ele ficou com o segundo lugar. Um ótimo resultado para quem foi convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira de Atletismo. Para mim, foi muito importante, né? Porque eu tinha esse sonho, né? Um dia de mim correr pela Seleção Brasileira, né? Esse sonho meu, esse ano foi, dizer, realizado, né? O meu objetivo, um dia correr pela camisa da Seleção, né? É, os objetivos deste atleta determinado estão sendo alcançados pouco a pouco. Na carreira, no amor, na vida. O meu objetivo, um dia correr pela camisa da Seleção Brasileira, né?